2014, ano de Copa do Mundo. Mais de seis décadas depois, o Brasil recebe novamente o Mundial. Em junho de 2013, a Copa das Confederações, também realizada aqui, serviu de preparação para a Copa. Os investimentos na construção dos estádios e na infraestrutura das cidades vão deixar legados ao Brasil. É o caso também da segurança pública. Maior segurança em eventos esportivos será um dos principais legados deixados pela Copa do Mundo no Brasil. Já no primeiro semestre deste ano, antes da Copa das Confederações, a presidenta Dilma Rousseff esteve na inauguração em Brasília do Centro Integrado de Comando e Controle. O aparato, que vai comandar o sistema de segurança durante a Copa do Mundo, conta com unidades móveis e fixas, equipadas com sistemas de comunicação e câmeras que vão funcionar de forma integrada com as polícias civil, militar, federal, bombeiros e SAMU. Muito importante e relevante essa integração com as polícias civis e militares e com as polícias municipais. Enfim, com todos os órgãos de segurança para garantir ao país que nós estamos ganhando um passo nessa trajetória da questão da segurança pública, do combate, da garantia da segurança pública para a nossa população. No mesmo dia, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, foram inauguradas bases móveis de monitoramento que também fazem parte dos centros integrados de comando e controle. Nesses caminhões, por exemplo, funcionam câmeras de segurança que podem identificar uma pessoa a até 3 quilômetros de distância. De dentro, os policiais podem monitorar os arredores dos estádios e fazer gravações que, eventualmente, podem servir como prova em investigações. Para a Copa das Confederações, cada uma das seis cidades-sede vai receber dois caminhões como este. Já para a Copa do Mundo de 2014, vão ser 27 veículos para serem utilizados pelos órgãos de segurança pública. O potencial que isso trará para a segurança pública no país é fantástico. Ou seja, se para os grandes eventos ele vai apontar para um padrão de excelência no nível do que vem acontecendo no mundo, nos países que sediaram os jogos ou que sediaram grandes eventos, isso fica para a nossa segurança pública sendo um verdadeiro marco histórico para a integração, para a inteligência policial, para a rapidez decisória das decisões dessa área. A partir de março de 2014, a cidade-sede da Copa do Mundo vão receber jogos para testar o esquema de segurança preparado para o Mundial. Desde 2012, o governo federal aplicou 1 bilhão e 170 milhões de reais em segurança pública. Outros 158 milhões ainda devem ser investidos até o final de 2014. É um investimento que fica como legado. Todo recurso destinado à segurança pública, ele é absolutamente útil, servível e já aplicado, inclusive, como um legado antecipado. Já há estados, unidades que estão utilizando já esses equipamentos para a segurança cotidiana das suas cidades.